Deus, somente Deus, criou o que veria O Senhor que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar Seus desenhos que jamais um dia conheceu Pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus Domina o trono do universo E a voz da criação se perde a palavra Domina o trono do universo Somente Deus, eternamente nós a te inspirar A alegria te adorar, desejo te salvar A Deus, somente a Deus Deus, somente Deus Deus, somente Deus, lida o trono do universo E a voz da criação se leva a palavra E a voz da criação se leva a palavra E a voz da criação se leva a palavra